Fala galera do canal Express Portivo, eu sou o Juliano Vendramini e hoje a gente vai falar um pouquinho da final entre Liverpool e Real Madrid, a final da Champions League. Mas antes disso, se inscreve em nosso canal, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal, você ajuda o canal a crescer e ajuda a gente cada vez mais. Agora tem um botão valeu aí, se você puder fazer uma doação, ajudar o canal, isso aí, a gente sempre trazendo coisas novas, novidades aí, umas coisas legais. Se você puder ajudar, a gente vai agradecer de coração. Então aí, passa para os amigos, curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal, não paga nada. Nesse sábado, dia 28, o Liverpool e o Real Madrid vão decidir a Champions League. O Liverpool tenta o seu sétimo título e o Real o décimo quarto, só isso. Vamos falar um pouquinho dessa final, a gente vai falar um a um, quem é melhor por posição, certo? Mas antes disso, eu vou passar uns dados aqui, ó. Já teve confronto direto entre eles, aliás, teve duas finais, uma cada time venceu, o Liverpool ganhou bem no passado e recentemente o Real Madrid venceu. Eles já jogaram oito vezes na Liga dos Campeões, são quatro vitórias do Real Madrid e três do Liverpool, além de um empate, né? Nessa temporada, o Real Madrid, nessa Liga dos Campeões, perdeu três jogos a mais do que o Liverpool. Então, né, está todo mundo com um prognóstico falando que o Liverpool é favorito. Eu diria que é 50% a 50%, mas no final eu vou falar o meu palpite. Aliás, em outro vídeo eu já falei, eu vou repetir esse palpite. Vamos lá, nas escalações. Eu vou falar as escalações primeiro, depois a gente analisa uma a uma. Vai ser a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Você acha que a minha opinião está errada ou você quer uma... acha que está diferente, faz aí e deixa aí nos comentários, não tem problema nenhum. Vamos lá, primeira escalação do Liverpool. É uma prévia, ninguém está sabendo porque tem jogadores que estão lesionados, podem não entrar, é uma prévia. Então, vamos lá. Liverpool. Alisson no gol. Arnold, Conatê, Van Dijk, Robertson e Henderson. Fabinho, Thiago, Salah, Mané e Luiz Dias. O técnico é o Klopp. E o Real Madrid? Lógico, gente, é um prognóstico, ninguém está sabendo se é exatamente esse time. Courtois, Cavarral, Militão, Alaba e Mendy. Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinícius Júnior e Benzema. O técnico é Carlo Ancelotti. É, galera, duelo pesado, hein? Difícil dizer, hein? Mas vamos lá, vamos um por um, vamos um por um. Porque assim, o Real bateu o City na semifinal e o City acabou de ser campeão em inglês. O Liverpool teve uma campanha mais fácil. O Real, a campanha do Real foi mais difícil porque ele pegou o PSG, pegou o Chelsea, que era atual campeão. O PSG de Neymar, Mbappé, Messi. O Chelsea que era campeão. O City que é tido como um dos times mais poderosos do mundo. Agora, o Liverpool, embora seja um time maço. Na semifinal, ele bateu o Villarreal, que chegou lá, tirou o Bayern, mas era mais fraco, vamos dizer. E tirou o Benfica, que para mim é um time fraco. Sempre foi um time fraco. E na outra rodada, a Inter de Milão. Então, a campanha do Liverpool foi mais tranquila em relação à campanha do Real Madrid. Real Madrid teve mais dificuldade, só que respondeu bem e passou por, como eu falei, PSG, depois o campeão Chelsea e o Manchester City. Mas vamos lá, jogador por jogador. Liverpool, no gol, Alisson e o Real, o Courtois. Rapaz, Alisson titular da seleção brasileira e o Courtois titular da Bélgica. Aliás, né, o Courtois, que salvou a Bélgica do empate contra o Brasil na última Copa do Mundo. Rapaz, é difícil, hein. Eu vou ficar com o Alisson, porque eu sou brasileiro e a gente vai... Tá aqui, ó, o Camisa do Brasil, ó. É, vamos torcer. O Alisson, eu vou ficar com o Alisson, cara. Mas o Courtois é um baita goleiro, então eu fico com o Alisson. Arnold e Carvajal. Cara, o Carvajal, ele marca bem, ele até apoia legal, mas o Arnold hoje é bem mais jogador. É um jogador mais incisivo, ele chega mais na área, dá mais opções para os jogadores do Liverpool. Salah, hoje o Luiz Dias, às vezes é o Firmino que faz essa posição também. E o Mané. Então, nessa posição, eu fico com o Arnold. Conatê e Militão. Rapaz, eu vou dar uma moral pro Militão. Militão tá jogando muito bem, às vezes tem uma outra falha ali, mas é normal. Mas eu vou ficar com o Militão. O Conatê é um ótimo jogador também. Mas nessa parte da zaga, eu vou ficar com o Eder Militão. Então, por enquanto, tá 2x1 pro Liverpool, hein? Van Dijk e Alaba. Rapaz, difícil também. O Alaba joga muita bola, mas o Van Dijk é tido como o melhor zagueiro do mundo. Eu vou ficar com o Van Dijk, mas eu acho que é pau a pau. Quase é pau a pau. 55% a 45%, vai? Então, vamos lá. Próximo. Robertson e Mendy. Eu gosto mais do Mendy. O Robertson é um jogador ali firme na marcação do Liverpool. Chega menos do que o Arnold na outra ponta, mas eu prefiro o Mendy. Eu acho que o Mendy é mais jogador. Henderson e Kroos. Cara, na boa. Pra mim é Kroos fácil. Não é nem... Não tem diferença muito grande. Embora o Henderson seja o capitão, bom jogador. Não tô falando isso não, mas eu acho que o Kroos é muito mais jogador. Então, aqui a gente tá com 3x3, hein, gente? Tá pau a pau. Fabinho e Casemiro. Cara, Casemiro. De boa. Casemiro. Aliás, é bem provável que os dois sejam titulares na Copa do Mundo. O Fabinho, de repente, pode perder a vaga pro Fred do Manchester, mas eu acho que o Fabinho é mais jogador. Mas, Fabinho e Casemiro, eu fico Casemiro. Casemiro já tem uma baita experiência. Aliás, né, na Copa do Mundo fez falta o Casemiro no jogo contra a Bélgica. Thiago e Modric. Rapaz, se o Thiago jogar, porque o Thiago tá meio machucado. Ele saiu machucado no último jogo. Ninguém tem... Não é uma certeza ainda que o Thiago joga, mas vamos na prévia. Eu acho que entre Thiago e Modric, rapaz, eu fico com o Modric, cara. Já foi o melhor do mundo. O pessoal criticava quando ele foi o melhor do mundo. Eu falei, não, cara, esse cara sempre foi bom de bola. Eu fico com o Luka Modric. Salah e Valverde. Batata, né, gente? Mohamed Salah. Salah, bem melhor. Valverde é um bom jogador uruguaio, mas ainda não dá pra disputar com Mohamed Salah, não. Salah que deve disputar pra ser o melhor do mundo com o outro jogador, depois que a gente vai falar, do Benzema. Eu acho que aqui é Salah, com certeza. Mané e Vinícius Júnior. Pô, uma boa disputa, hein? Os dois jogam mais ou menos do mesmo estilo. Na verdade, o Vinícius joga mais aberto pela ponta e o Salah vem, né? Ele costura e tal. O Salah não, o Mané, desculpa. Ele costura. Eu vou ficar, cara, com o Vinícius Júnior pra dar a moral pro brasileiro. O Vinícius Júnior deve ser convocado pra Copa do Mundo também, então vamos dar essa moral aí pro Vinícius Júnior. E o último, Luiz Dias e Benzema. Não vou nem fazer conta. O Luiz Dias é um ótimo jogador colombiano. Só que, cara, o Benzema tá numa temporada que faz gol até não querer mais, né? Decidindo os jogos, jogos grandes, decidindo. O carinho do Benzema sempre foi bom jogador. É que tinha aquela sombra que era o Cristiano Ronaldo, o outro, né? Então não tinha como. Ele passava muita bola pro Cristiano. O Cristiano fazia gol pra caramba. E agora ele tá ali, ele tá resolvendo os problemas do Real Madrid. Eu acho que o Benzema vai ganhar de melhor jogador do mundo desse ano, até porque ainda tem a Copa do Mundo. E como eu falei no outro vídeo, o Salah não joga a Copa do Mundo. Então o Benzema pode ter isso a favor dele. Então aqui sou Benzema. Klopp e Ancelotti, só pra gente falar dos técnicos. Rapaz! Klopp é muito vencedor, mas Ancelotti não preciso nem falar, né? Ganhou como técnico, como jogador. Tem que escolher mesmo? Ai, 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 eu vou de Ancelotti, gente. Ancelotti pra mim é um baita técnico. Já ganhou com o Milan, já ganhou, é vencedor, já ganhou Liga na Espanha, na França, em todo lugar. Na França eu acho que não, mas na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então eu vou ficar com Ancelotti. Então ficou o placar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cara, ficou um sete a quatro pro Real Madrid, hein? Foi meio imparcial aí, porque eu tô torcendo pro Real. Então vamos lá. Eu já falei no outro vídeo que vai ser dois a um pro Real Madrid. Eu continuo falando que vai ser dois a um pro Real Madrid. Eu acho que o Benzema vai decidir esse título pro Real. E vai botar mais uma estrela lá, que eu acho que nem tem onde mais colocar estrela na camisa do Real. Seria o décimo quarto título. O Liverpool, como eu falei, tá buscando o sétimo. Eu acho que vai dar Real Madrid. E vocês aí, se não gostaram da minha opinião, coloca aí embaixo. Não tem problema nenhum aqui. A gente tá sempre pra se divertir e falar a nossa opinião. Se você tem uma opinião diferente, pode falar. A gente sempre vai gostar disso daí. Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreva no canal. Tem o botão valeu aí. Dá uma força pra gente. Mas se inscreve no canal aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e boa final para Liverpool e Real Madrid.